Música Você sabe a importância de aprender a falar uma segunda língua? Centro Universitário Franciscano está com inscrições abertas para o Nifra Idiomas. Conheça o programa Ciências Sem Fronteiras e saiba como funciona o projeto que possibilita intercâmbios acadêmicos e culturais em 28 países. E ainda, milhares de pessoas participam do Dia do Acolhimento de Santa Maria. Tudo isso você confere agora na Revista Acadêmica. Música Olá, sejam todos bem-vindos à Revista Acadêmica. Aqui você acompanha as atividades, projetos e eventos realizados no Centro Universitário Franciscano. Santa Maria é lembrada pela sua hospitalidade. Esta característica da cidade Coração do Rio Grande foi reforçada no Dia do Acolhimento. A iniciativa reuniu entidades, comunicadores e artistas para recepcionar os novos moradores e promover atividades diferenciadas à comunidade. A instituição esteve presente com o espaço de convivência e ação Abraços Grátis. Alegria, descontração e muitos abraços. Esta foi a maneira encontrada pela instituição para recepcionar o público no Dia do Acolhimento. Funcionários, professores e acadêmicos participaram da iniciativa. Nós viemos com a intenção de acolher as pessoas e com um espírito lúdico de abraçar. Abraçar a Santa Maria, abraçar os colegas, abraçar as pessoas que aqui passarem pelo estande da instituição. Nossa ação consiste em abraços grátis. Então, logo mais a chegar alguns atores aqui, nós vamos poder interagir com o público, distribuir algum material, alguns brindes e fazer com que essa ação lúdica seja reflexo de um espírito de solidariedade que Santa Maria tanto precisa. Para um momento de resgatar a autoestima, fortalecer exemplos positivos e aspectos bons para que o nosso cotidiano e o nosso ano seja repleto de harmonia e paz. Cada um de nós acolhe e é acolhido em algum momento. Penso que é importante para a cidade porque encontramos as pessoas e convivemos alguns momentos. E os que estão chegando, é uma forma de dizer-lhes, estávamos esperando por vocês, os acolhemos e queremos que gostem de estar aqui conosco. O gesto de carinho e amizade foi aprovado pelos visitantes. Achei maravilhoso, achei ótimo, assim, uma iniciativa muito boa, porque às vezes tu está precisando de um abraço ou só por uma alegria, pela felicidade de abraçar alguém, de transmitir, né, essa emoção. Adorei. Eu achei muito legal porque eu participo de um grupo de teatro lá na minha cidade e eu me visto como de palhaço também e já fiz, assim, um projeto de abraços e tudo mais. Então, achei muito interessante o grupo e eu fiquei para conversar com eles para entrar no grupo também. O que ocorre? Santa Maria recebe muitas pessoas, apesar de talvez muitas pessoas já estarem acostumadas com isso, mas Santa Maria recebe, tem muita gente de fora. E esse gesto, eu acredito, assim, é que somou muito. O Dia do Acolhimento foi organizado pela RBS Santa Maria como forma de dar as boas-vindas aos novos moradores da cidade, além de apresentar serviços e instituições que facilitam o dia-a-dia de quem escolheu viver aqui. Atualmente, a gente recebe cerca de 5 a 6 mil novos moradores, na sua grande maioria jovens, que vêm a Santa Maria estudar ou trabalhar. Então, o objetivo é apresentar a cidade a essas pessoas, fazendo com que eles se sintam muito acolhidos. Nós temos aqui mais de 50 entidades participando, todos de uma forma voluntária. Temos três geradores, uma infinidade de brinquedos, as forças armadas, as forças vivas do município aqui, representadas, as universidades, os serviços que nós ofertamos a quem está chegando na cidade. Enfim, são muitas pessoas da cidade que entenderam a proposta e estão junto conosco nesse dia. O Parque da Medianeira ficou assim, repleto de pessoas que aproveitaram a tarde para conferir as atrações do dia do acolhimento. No palco, passaram artistas de Santa Maria, região e também de destaque nacional. Cerca de 12 mil pessoas assistiram às apresentações de cantores, grupos, bandas e orquestra. Entre eles, esteve o cantor nativista Joca Martins. Santa Maria é a terra da minha filha menor, então além do carinho pela cidade, que já tinha anteriormente, agora tem uma ligação afetiva muito grande, então tem uma santamariense na família. E eu acho muito importante esse acolhimento, para que a gente levante todo mundo aí, que a gente se una e fique todo mundo confraternizando com carinho, com o calor humano. Isso é muito importante e estou aqui feliz demais de estar participando, colaborando aí com todo mundo nesse acolhimento aqui. Muito bacana, porque a gente até não veio morar aqui faz um mês, mais ou menos, estamos vindo do Mato Grosso do Sul. Então a gente achou muito bacana a ideia, assim, tá? Show de bola mesmo. O que você está achando de Santa Maria? Ótima. Os primeiros dias achei meio grande, mas depois eu comecei a gostar. Muito acolhedora mesmo. Ser mulher é. A partir dessa frase, a assessoria de comunicação do Centro Universitário Franciscano trouxe a fala de funcionárias, professoras e alunas, como forma de homenagear a todas as mulheres pelo dia 8 de março. Os depoimentos demonstram o lado mãe, empreendedora, batalhadora, entre outras características das mulheres na atualidade. Os vídeos estão disponíveis no Facebook da instituição, na página. É possível conferir também o depoimento da reitora, irmã Irani Rúpulo, que encerrou a ação. No próximo bloco, vamos mostrar como as técnicas da medicina chinesa podem contribuir para o tratamento de idosas e auxiliar na aprendizagem de futuras profissionais. E ainda saiba como ampliar os seus conhecimentos no exterior através do programa Ciências Sem Fronteiras. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também, contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforma a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore! ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cassisme. O uso da medicina chinesa tem proporcionado mais qualidade de vida para internas do lar das vovozinhas, aqui de Santa Maria. Mas não são só elas as beneficiadas. A prática do tratamento milenar também colabora para o aprendizado de acadêmicas do curso de fisioterapia. A Associação Amparo Providência Lar das Vovozinhas foi fundada em outubro de 1946. No início, eram apenas duas idosas. Após dois anos, o número aumentou para 17. Nos dias atuais, a realidade já é outra. O Lar das Vovozinhas é a maior casa geriátrica do Rio Grande do Sul. Hoje são atendidas 190 idosos, que além de moradia e alimentação, também recebem acompanhamento médico e assistência de fisioterapia. A medicina chinesa, tratamento que teve origem há mais de 5 mil anos, trouxe benefícios para as internas do lar. Desde que a prática foi disponibilizada nos atendimentos, as vovozinhas apresentaram uma melhora significativa. Aqui nós utilizamos a acupuntura tradicional com agulhas, nos pontos. Também utilizamos o tuiná, que é uma massagem milenar chinesa, que também os pontos são massageados. Nós utilizamos também a acupuntura laser, que não é invasiva. E o Rairoa também, que é um aparelho eletromagnético. A gente consegue um maior bem-estar naquelas que têm problemas psiquiátricos, psíquicos, que têm bastante ocorrência. Depressões, psicóticas. Mas, no caso do Alzheimer, a gente tem um bom resultado também. O que tem melhorado desde que a senhora está participando aqui? Coisa, muita coisa. O corpo todo era todo doído, né? Eu não abria nem a mão. Tinha uma dor aqui, ó, que eu não conseguia. Eu fiquei mais de mês com um magnetozinho aqui. Quando eu tirei, não senti mais nada. Quando pontos específicos do corpo são estimulados, o cérebro libera substâncias, como endorfina e serotonina, que são responsáveis pela sensação de bem-estar do paciente. O tratamento também reduziu em 30% o consumo de remédios. A gente conseguiu verificar uma diminuição medicamentosa dessas vovós. Com a ajuda desse tratamento, diminuiu-se o número de analgésicos administrados, proporcionou uma qualidade de vida melhor para a vovó, sem a dor. Elas são mais fragilizadas, né? Devido a consumir muitos medicamentos. E o anti-inflamatório e o analgésico, eles podem prejudicar um pouco o estômago, né? Então, diminuindo esse consumo, melhora a qualidade de vida delas. E o consumo para o lar diminui financeiramente, né? O investimento mensal é vantajoso para os dois lados. A implantação da técnica também auxilia na aprendizagem de futuras profissionais. Acadêmicas do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano vivenciam na prática os benefícios do tratamento milenar. Adquiri muitas experiências aqui, né? Tanto na forma de tratar, no tratamento, né? Em tudo. Foi muito gratificante para mim. Estou aplicando bastante o que eu estou aprendendo na faculdade. E, assim, o carinho que elas retornam para a gente é muito bom, assim, sabe? Eu acho que a medicina chinesa vai ser uma das minhas especializações. Você conhece o programa Ciências Sem Fronteiras? Uma iniciativa do Ministério da Educação que disponibiliza bolsas de estudo em universidades do mundo inteiro. Veja como funciona o programa e de que forma os alunos da instituição podem participar através dos intercâmbios. Camila, ex-aluna da instituição, foi a primeira acadêmica de enfermagem do Brasil a estudar na Escócia pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Ela afirma que a experiência contribuiu para ampliar conhecimentos profissionais e descobrir novas culturas. Eu já tinha a pesquisa aqui dentro da instituição. Eu já fazia parte de grupos, de projetos. Eu também pude participar do Instituto de Dimensões Sociais em Saúde da Universidade de Dundee. Também participei de uma escola de verão que discutiu com alunos de outros 30 países questões de resolutividade das questões em saúde a nível global. Também participei das aulas de graduação do primeiro ano ao terceiro ano porque enfermagem na Escócia são somente três anos. Então eu tive essa oportunidade. Também participei de aulas práticas no hospital e ainda consegui uma monitoria das atividades de semiologia e semiotécnica dentro do hospital. Creio que também trouxe muito conhecimento. Por meio disso a gente pôde trazer o professor, que foi meu professor do grupo de pesquisa aqui para a instituição, na Jornada Internacional de Enfermagem. Hoje o programa dá muitas opções. Ele está dando os cursos de inglês. Ele paga a prova. A estudante de biomedicina, Renata Zorzetto, participou durante um ano do projeto na Universidade de Toronto, no Canadá. Ela acredita que a experiência terá reflexos positivos na carreira profissional. Eu acho que isso é um diferencial que eu vou ter no meu currículo. Porque não foi só as disciplinas que eu fiz lá. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de três meses e conhecer, ter contato com os laboratórios de lá, o método que eles utilizam, os instrumentos que eles utilizam são um pouquinho diferentes daqui, a tecnologia deles também. Então eu acho que isso vai me ajudar muito. Foi a melhor experiência da minha vida. Eu super aconselho o pessoal que quer ir. É comum ter esse medinho, esse receio de que não vai dar certo, de que eu vou estar longe dos pais e longe dos amigos. Mas no final tudo vale a pena. O que eu aprendi lá, o que eu vivenciei, eu vou levar para o resto da minha vida. O Ciências Sem Fronteiras é uma oportunidade para os acadêmicos que desejam dar sequência à graduação no exterior. O programa prevê ainda opções de intercâmbio para ex-alunos. Eles podem se inscrever nos cursos de especialização, nas modalidades de mestrado e doutorado, em um dos 28 países participantes. Nós temos alunos de vários cursos da instituição, aqui do Centro Universitário Franciscano, que têm participado do processo seletivo. Alguns são selecionados, outros são pré-selecionados, mas não conseguem a bolsa, portanto, não conseguem participar do programa. Mas temos obtido resultados muito significativos, inclusive uma parcela considerável dos alunos que têm se candidatado têm conseguido a aprovação pela CAPES. Os interessados precisam fazer a pré-inscrição na Assessoria de Relações Interinstitucionais, a Arai, e depois participar de uma seleção interna que avalia o perfil do candidato. Então ele tem que ser um aluno aplicado, que participa de projetos de pesquisa, de monitoria, como voluntário, como bolsista, já no Centro Universitário Franciscano. Ele precisa ter um aproveitamento de no mínimo 70%, é o que a Unifra nos... é o que a Unifra pede, né? Ele participa de outras etapas que vão além do processo interno da seleção, que daí são feitas, essas outras etapas, são feitas pelo próprio programa, pela CAPES. A inscrição é realizada no site do programa. No portal, é possível esclarecer dúvidas e conferir os demais critérios de seleção. Mais informações também podem ser obtidas na Arai, que fica no Conjunto 1, no prédio da Administração Central, 8º andar, Sala 807. Está pensando em aprender uma nova língua? O Unifra Idiomas oferece cursos de inglês de acordo com o perfil do aluno. Estas e outras informações você confere no próximo bloco. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, supervidro e Blasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos, que presta assistência a pessoas com câncer. A AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Laracalanto. O Centro Universitário Franciscano está com inscrições abertas para especialização em disfunções neurológicas. Até o dia 20 de março. A pós-graduação é destinada a graduados em medicina, fisioterapia, fonodiologia, terapia ocupacional e áreas afins. Os interessados devem fazer a inscrição no site unifra.br. No bloco anterior, nós falamos sobre as oportunidades de experiência de estudos em 28 países, através do programa Ciências Sem Fronteiras. Para quem deseja estudar em outro país, fazer uma especialização ou até mesmo complementar o currículo, o domínio do inglês é fundamental. Uma alternativa para aprender a língua são os cursos oferecidos na instituição pelo Unifra Idiomas. As inscrições foram prorrogadas até esta terça-feira, 11 de março. O inglês é o primeiro da lista dos idiomas mais requisitados, tanto para o mercado de trabalho quanto para quem pretende estudar no exterior. Mas será que todos sabem a importância de aprender um segundo idioma? Hoje, para entrar em empresa, entrar em algum lugar importante, você tem que ter aquele idioma, ou dois, um ou dois, para você ser alguém bem reconhecido. Caso alguém tenha a mais que você, você vai ficar de fora. Viajar para outros lugares, para se comunicar com outras pessoas, por isso. Cada vez o mercado de trabalho hoje está mais competitivo. E é sempre importante saber falar uma língua a mais, para entrar, para competir mais, no caso, para ter mais chances de ser aprovado em alguma coisa. O inglês, em qualquer país que você vá, todo mundo fala inglês. Eu acho muito importante para você se comunicar com as pessoas. O Unifra Idiomas disponibiliza aos acadêmicos e comunidade diferentes modalidades de cursos. Uma delas é o inglês completo, destinado para aqueles que desejam ouvir, ler, falar e escrever o idioma. Quem possui outros objetivos pode optar pelo inglês para fins específicos. Nessa modalidade, se o aluno quiser enfocar, por exemplo, leitura, esse curso de inglês para proficiência, é aquele curso que vai ensinar leitura e interpretação. Então, se o aluno precisa fazer leitura de artigos acadêmicos, ou teses, ou dissertações em inglês, ou livros em inglês, então ele pode fazer um curso específico de leitura, no qual não é abordado a oralidade, mas sim a leitura e interpretação. Ou um outro tipo de curso é o inglês conversação. Nesse curso, então, ao contrário, a habilidade é a oralidade, então é o falar. Esse curso serve para aquelas pessoas que querem viajar, por exemplo, e precisam se comunicar, ou aquelas pessoas até que já fizeram curso de inglês, já fizeram todos os níveis, e precisam ter uma manutenção da sua fluência. Existe ainda o curso específico para exames internacionais, indicado para os estudantes que desejam participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Os interessados, em uma das modalidades, devem realizar a inscrição no site da instituição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail unifraidiomas.br. Nós terminamos por aqui o programa Revista Acadêmica. Não esqueçam de rever nossa programação no YouTube e no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima segunda-feira. Eu espero por você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho